Com mais de 2 mil quilômetros de extensão ao longo da costa australiana, a grande barreira de corais é considerada o maior recife do mundo. Um tesouro natural e patrimônio mundial da Unesco que está ameaçado pelas mudanças climáticas. Neste laboratório, cientistas australianos trabalham com especialistas de todas as partes do planeta para protegê-lo. O coral, tecnicamente um animal, se reproduz apenas durante 3 dias do ano, liberando esperma e embriões na água. Eles são coletados e congelados com a ajuda de nitrogênio líquido. O que fazemos é adicionar um crioprotetor na célula, depois uma proteína e então congelamos lentamente. Os cientistas estão, assim, criando um enorme banco de esperma que vai servir para preservar ao máximo a diversidade genética da grande barreira. Os 400 tipos de coral são indispensáveis para a sobrevivência de inúmeras espécies marinhas. Ainda não chegamos lá, mas é preciso coletar e armazenar todos os genes enquanto é tempo, porque em breve muitos já não vão existir mais. Não haverá a mesma diversidade genética como a que temos atualmente. A reprodução in vitro do coral pode ajudar na reconstrução do Recife, um desafio ecológico e também econômico. A grande barreira de corais representa para a indústria turística da Austrália cerca de 6,3 bilhões de dólares por ano.